Olha, vamos falar sobre vacinação, porque o Estado começa a tomar uma atitude mais rigorosa em relação à vacinação das crianças. Vai ter o dia D da vacinação infantil. Ismael Alexandrinho, secretário estadual de saúde. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Silvia. Prazer falar contigo. Sempre prazer falar com você aqui também, meu amigo. Como é que vai funcionar esse dia D? Silvia, nós faremos no dia 19 deste mês um grande movimento no Estado. Não será restrito somente à vacinação de crianças, mas pra qualquer pessoa que queira completar o seu calendário, e até mesmo aquelas que se querem iniciar. Faremos o dia V, o dia da vacina, o dia da vida, de celebração da vida. E vamos fazer uma ampla corrente no Estado inteiro pra que possamos avançar. Da segunda-feira da semana passada pra cá, nós conseguimos avançar na vacinação de crianças. O Estado já tá em oitavo na vacinação, mas ainda tem muitas vacinas paradas nos interiores disponíveis pras crianças serem vacinadas. O que que vocês estão fazendo mesmo, secretário, de diferente pra poder convencer essas pessoas a tomarem a vacina? Diferente de antes que vocês estavam fazendo? Olha, em termos do convencimento é a conscientização, inclusive retirando as falsas notícias, né? O medo que é natural que as pessoas acabam tendo, né? Mas de estratégia, municípios avançando na vacinação em escolas. Ontem tivemos uma reunião do nosso corpo técnico com o Ministério Público, né? Em que ficou consensuado que pra que não haja vacinação sem qualquer tipo de autorização dos familiares, será remetido um formulário para que os pais possam fazer autorização e a vacinação seja feita nas escolas, mesmo sem a presença deles, mas com autorização expressa por escrito. Secretário, nesse dia D, nós estamos no 15º lugar, né? Não é um ranking muito legal se comparado ao Brasil inteiro. Oitavo. Oitavo, descemos já. Então eu vou corrigir aqui que a matéria que a gente fez ontem... Subimos, melhoramos. Que bom, então subimos um pouquinho o ranking pra melhor. Mas como é que funciona agora, por exemplo, a gente poder realmente vir a quem, né? A gente tem que ser mais do que isso. Com certeza. Nós distribuímos já, Silvia, 426 mil doses de vacinas pra crianças. Nós temos aproximadamente 700 mil crianças em idade entre 5 e 11 anos. Então essas doses distribuídas dariam pra vacinar 58% das crianças. E registradas, tem menos de 50 mil. A gente sabe que os municípios às vezes têm uma dificuldade em atualizar o sistema, isso é compreendido, mas muitos municípios estão fazendo força-tarefa pra atualizar. Então o que tem distribuído hoje são 426 mil doses. A gente tá falando muito já, né? No pico, final de fevereiro, já sair dessa pandemia, dessa terceira onda, já em breve. Você acha que isso acaba desestimulando essas pessoas a se vacinarem? Ou a gente tem que ficar mais esperto ainda pra não haver a quarta onda? Com certeza. Nós não podemos tratar a Covid-19, essa pandemia, como algo que não nos afeta. Mesmo quando os números estão caindo, a gente precisa ter muito pé no chão e responsabilidade e entender que não poderemos banalizar o risco. A gente não vai criar celeuma na população, não tem motivo pra pânico, mas a gente também não pode banalizar o risco. Eu havia dito que imaginava que até meados de fevereiro continuaríamos subindo e em meados de fevereiro deveria ter uma estabilização. Isso vem se confirmando quando a gente olha pelo número de pedidos diários de vaga de UTI. Nós ainda temos um quantitativo razoável, mas menor do que nos últimos cinco dias. Nós estamos hoje com 79% dos leitos ocupados, adultos, e 58% dos leitos pediátricos de UTI ocupados. Vamos esperar então pra que as pessoas se conscientizem, né? A gente tá falando aqui num jornal que tem três horas e meia, tem outras emissoras também que estão divulgando. Que forma de divulgação vocês estão trabalhando, além de emissoras de televisão, secretário, pra levar, assim, uma grande quantidade de pessoas pra vacinação no dia D? Olha, a nossa Secretaria de Comunicação tá preparando vídeo da campanha de televisão, rádio, né? O corpo a corpo também, né? Outdoor. Então, assim, é uma ampla divulgação. E deixando claro, Silvia, que o dia 19, o dia D, o dia V, né? Da vacina, da vida, é um dia que chama a atenção, mas não pode deixar só para este dia, né? Nós precisamos, todos os dias, é dia de vacinação, não podemos perder a oportunidade de vacinar a nossa população, sobretudo as crianças neste momento. Obrigado. Obrigado.